E esse novo lançamento aí da Savera Geração 3 com essa frente ficou bonito, hein? Intecável, né? É, ficou. Você que já é amante do veículo Volkswagen, que gosta da Savera, é hora de você chegar e comprar um veículo a Savera com essa frente moderna. Aqui na Sorana Sul, que terminou o feirão, foi um sucesso na semana passada, eles anunciaram com a gente aqui no Shop Tour. Terminou o feirão, mas as ofertas continuam, né, Santiago? Continuamos com as ofertas, você vai ter que vir aqui nesse feriadão, você vem aqui, você vai comprovar. Aproveita aí, né, a Páscoa, o Sábado de Aleluia, já venha pra comprar. Esse Golf, por exemplo, pra você comprar aqui na Sorana Sul, você tem um bônus de mil reais. Mil reais de bônus na compra de um Golf. Vamos andando, vamos andando, tem muita coisa boa pra você comprar. Tem os novos, tem os seminovos, você pode comprar com ou sem entrada, tanto um novo como um seminovo. Você pode trazer seu usado, você pode dar como parte de pagamento, você pode fazer troca com troco, você pode fazer sem entrada com uma pequena entrada, você aqui escolhe o plano de pagamento. E é verdade que o Golf 1000 geração 3, vocês têm aí a preço de fábrica? Com geração 3,1.0, tá saindo a preço de fábrica. É só vir pra cá e comprar. Agora tem que vir rápido, tá? Tem que dar uma acelerada, mas aproveite agora, viu, você vai ficar em São Paulo nesse final de semana, né, prolongadinho. Venha pra cá e aproveite todas as ofertas. Vamos começar então com os seminovos que estão logo ali. Eu quero já mostrar um Gol, 16 válvulas, nós vamos ver agora, 4 portas, 9,9. Como é que se paga? Você dá uma entrada de 1.530, paga 36 parcelas de 576 reais. Vamos passar pra próxima oferta então, que é o Uniyang 98, 1.030 de entrada e 36 fixas de quanto? 388 reais. Tá fácil pra você levar? Fácil, fácil. Tá ali, ó, o Gol CLI 1.8, 95 com direção hidráulica. 1.170 de entrada, 36 parcelas fixas de 441 reais. No sábado eles esperam você aqui das 8h30 até as 6h, no domingo de Páscoa pode vir das 10h da manhã até as 5h da tarde e durante a semana das 8h até as 6h30, aqui na Rua do Tesouro, 730, no final da Francisco Morato. Junto ao Largo do Taboão da Serra. E o telefone? 7967-0411. Sorana, Sul.